Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 37 e o sol parece que vai sair. Mas a graça do Senhor e as suas misericórdias que se renovam a cada manhã já estão sobre nossas idas nesse dia. Abra a porta, abra suas janelas e abra o seu coração para receber a graça e a misericórdia do Senhor e a sua bondade e a sua benignidade, porque são novas a cada manhã. A palavra de Deus diz que basta cada dia ser o mal. Deus tem uma provisão diária para cada um de nós. Então vamos a mais uma porção da sua palavra, da meditação que nós estamos fazendo a respeito da nossa vida em Deus, como a nossa vida pode florescer em Deus, como pode ser edificada, enraizada em Cristo, que é a própria palavra viva de Deus e que a vida de Deus possa fluir na sua vida e na vida da sua família durante essa semana. E nós vamos então continuar falando sobre o solo do serviço. Quando Jesus disse aos seus discípulos que se tornar um menor iria torná-los grandes, ele também lhes afirmou que a recompensa viria dele se eles abraçassem uma vida de serviço. Nós temos um texto, eu amo esse texto, gosto de usar esse texto de Colossenses 3, 22 a 24, que nos diz assim, Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor e tudo o que fizerem. Façam de todo o coração como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão a recompensa da herança que é Cristo o Senhor e é Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Nossa maior motivação para servir é agradar ao Senhor, porque qualquer ato, qualquer ação nossa, qualquer tarefa, por mínima que seja, que nós realizamos a nossa vida se torna como uma oferta agradável diante do Senhor, as ofertas voluntárias, aquilo que sai do nosso coração, sem preguiça, sem procrastinação, com o espírito de excelência que habita em nós, seja qual for essa tarefa, nós precisamos entender que a motivação maior é aquela que deve estar no nosso coração, é que eu devo fazer tudo como se estivesse fazendo ao Senhor e não aos homens, mas preciso fazer de todo o coração, porque isto chega diante de Deus como uma oferta suave, de cheiro agradável diante de Deus. A recompensa da herança fala esse texto, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. A recompensa da herança é ter mais dele em nossas vidas, ele é nossa porção, deve falar que ele é nossa porção, ele é nossa herança. E quando nós servimos da forma como ele quer que nós servimos, nós temos mais dele em nossa vida, e temos mais dessa herança, nós temos mais da graça de Deus, quando nós servimos da forma como Deus quer que nós servimos. A graça, nós temos graça, nós temos proteção, e nós vamos sendo moldados pelos valores do reino de Deus. Existem valores essenciais para os cidadãos do reino dos céus. Existem esses dois termos, reino dos céus e reino de Deus. Quando nós falamos reino de Deus, nós estamos falando do governo, é Deus que governa, o reino de Deus, o governo é seu, é ele que governa. Quando nós falamos reino dos céus, nós estamos falando de um lugar. Reino de Deus, governo, reino dos céus, um lugar. Então, existem valores essenciais para os cidadãos do reino dos céus. Quando nos posicionamos como servos a serviço do nosso rei e do seu reino, ou seja, pelo rei e pelo reino. Cada tarefa que nós fazemos e exercemos de todo o nosso coração, como se fosse ao Senhor, nós estamos declarando, é pelo rei e é pelo reino. Devemos assumir também uma postura de humildade, pois é a humildade que libera a graça de Deus sobre as nossas vidas. A gente sempre fala, graça é favor e merecido, graça é favor e merecido, mas ela entra em nossas vidas, sem nós merecermos. Mas nós precisamos nos posicionar. Então, nós precisamos adquirir uma postura humilde quando nós estamos servindo. Tiago capítulo 4, versículo 6, nos diz exatamente isso. Então, a graça é favor e merecido, mas ela só entra quando nós tivermos um coração humilde, tivermos uma posição de humildade, de submissão e de obediência a Deus. A graça é a recompensa ao servir com humildade. Mas que valor ou que princípio tão essencial para nós é a humildade? E qual seria, então, o seu significado? Segundo a palavra de Deus, Jesus, quando subiu ao monte, ele proferiu, então, o sermão chamado Bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 3, e eu gostaria de ler, então, para você. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, e então ele passou a ensiná-los e disse, Bem-aventurados, humildes ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus viu a multidão, e quando eu olho para esse sermão, eu olho para cada princípio revelado através das bem-aventuranças, Quando diz, e Deus viu, Deus não viu externamente, quando Deus vê, Deus vê o nosso interior. Ele viu cada coração, ele viu cada aflição, ele viu cada angústia, ele viu cada tristeza, ele viu cada amargura, ele viu raiva, ele viu ódio, ele viu desprezo. E quando ele viu tudo isso no coração daquela multidão, então ele veio e trouxe a receita para que eles fossem felizes e bem-sucedidos. Ele acertou, bem no meio dos nossos corações. Então, olha só, este primeiro princípio, bem-aventurados, humildes, ele determina a nossa entrada no reino dos céus. Somente os humildes herdarão o reino dos céus. Segundo Lericói, a humildade, ou ser humilde, ou pobre de espírito, é alguém que submete a sua vontade a Deus, e pela fé, coloca Cristo em primeiro lugar na sua vida. De novo, pobre, ou humilde, é aquela pessoa que submete a sua vontade a Deus, e pela fé, coloca Cristo em primeiro lugar na sua vida. Ou seja, aceitou, pela fé, viver debaixo do Senhorio de Cristo, em submissão e dependência. Esse é o pobre, esse é o humilde. Esta é uma mensagem muito profunda. Este é o convite mais valioso e precioso que você vai receber em toda a sua vida. Vinde a mim. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sou dependente, sou submisso e sujeito à vontade do meu Pai. Jesus dizia assim, eu não faço nada, nada que o meu Pai não fale para mim fazer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Por isso ele poderia dizer, vem aprender de mim, na minha escola. Na minha escola de humildade e de obediência. O que é a verdadeira felicidade, Jesus está dizendo. Jesus considera as bem-aventuradas e felizes aquelas pessoas que recebem em determinado momento das suas vidas. Que elas percebem, que elas entregam a si mesmos, ao Pai Eterno, em dependência absoluta dele. Que vai lhes possibilitar a enxergar, sentir e compreender a necessidade daqueles que caminham ao seu lado. Quando Jesus nos vê e nós nos vemos, e nós aceitamos o seu senhorio, o seu governo, quando nós nos tornamos totalmente dependentes deles, nossos olhos também são abertos. E nós conseguimos ver, ouvir e até mesmo sentir a dor e a necessidade daqueles que andam ao nosso lado. Esse texto também revela o caráter do próprio Jesus para sermos eternamente felizes. Seus seguidores devem imitar o caráter dele. Nós falamos ontem. Nesse sermão há apenas a descrição sobre como viver. Já, aqui mesmo, na terra, a felicidade do reino de Deus, que se tornou possível com a vinda de Jesus aqui na terra. Felizes e bem-aventurados são os pobres ou os humildes espíritos, porque é deles o reino dos céus. A humildade é que atrai a graça. A graça de Deus em nossas vidas é a humildade de Jesus vivendo em nós. E ela é revelada a nós em Filipenses 2, 13 e 8. A posição. Nós precisamos nos posicionar, porque a graça de Deus seja abundante em nossos vidas. Diz assim Filipenses capítulo 2, versículos de 13 a 8. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente. Considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um, não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de Cristo. O Senhor nos diz, não cuide apenas dos seus próprios interesses. Considerar os outros superiores a nós mesmos é ter os outros em maior estima do que a nós mesmos. E nos mantém numa perspectiva de que nossas vidas não são direcionadas por nós mesmos, mas nós estamos vivendo na dependência e na submissão de Cristo. Servir humildemente em obediência ao mandamento de Cristo é o que nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Mas o reino de Deus e ao corpo de Cristo na terra é o serviço humilde, obediente e submisso a Deus. Se o nosso servir nunca exigir de nós um sacrifício por algo maior do que nós mesmos, então estamos abertamente servindo a nós mesmos. Nosso servir precisa ser para Jesus, para o seu reino e para o corpo dele aqui na terra. Que Deus abençoe cada um de nós e que nós possamos pensar a respeito disso, sobre como vai o nosso coração, a respeito da humildade, de reconhecer o senhorio, o governo, a submissão e a dependência de Cristo. Então, que seja assim a sua fala. Que seja assim o nosso proceder pelo rei e pelo reino. Em nome de Jesus. Amém. E até amanhã com o nosso próximo devocional. Deus te abençoe. Pelo rei e pelo reino.